Construindo uma marca pessoal, então vou trabalhar ali com o YouTube, eu preciso ter uma marca, eu preciso ser reconhecido para as pessoas começarem a me seguir, interagirem comigo e tudo mais. Para isso é importante que você tenha uma identidade visual, as pessoas conheçam a sua identidade. Então, por exemplo, quando você cresce uma empresa, vem na cabeça cor vermelha e amarela, vem McDonald's, você vem aquele símbolo do certo lá da professora, ele vem Nike. Então, tem algumas situações que te lembram empresa e em todo trabalho visual eles acabam utilizando sempre o mesmo esquema. No YouTube, muita gente utiliza sempre a mesma abertura ou o mesmo jargão e assim por diante. Então são formas de você ter uma identidade visual, elementos como seu logotipo, as cores que você usa, a forma de escrita, a tipografia, a fonte que você utiliza. Seu estilo fotográfico e aqui algumas dicas. Seja consistente, utilize sempre os mesmos elementos visuais nos seus vídeos, nos seus conteúdos. Ah, eu utilizo sempre a cor vermelha. Então, sempre que possível, eu utilizo o vermelho dentro dos seus conteúdos. Seja criativo, não tenha medo de experimentar diferentes ideias e estilos. E o YouTube Analytics vai te dizer se aquilo está sendo bom ou não. O YouTube Analytics, como a gente falou, é o GPS da sua estratégia. Por lá você vai analisar o que dá certo e o que não dá certo. E seja relevante, né? Sua identidade visual deve ser relevante para o seu conteúdo e também para o seu público-alvo. Então não adianta eu falar de A para o público B. Ou não adianta eu falar de B para o público A. Eu tenho que ser relevante especificamente para aquele público. O que aquele público gosta? É em cima disso que a gente vai produzir os conteúdos. Construa e mantenha uma audiência fiel. Uma audiência fiel ali é essencial para o sucesso de qualquer pessoa que cria conteúdo. Essa audiência é composta por pessoas que estão interessadas no seu tipo de conteúdo. E aqui algumas dicas. A dica é sempre, né? Crie conteúdo de alta qualidade. É um fator importante aí para você manter uma boa audiência. Seja consistente, né? Mantenha ali um calendário editorial publicando constantemente. Preferencialmente em dias e horários que você tenha previamente agendado. E nunca se esqueça de interagir com os seus espectadores. Responder comentários, participar de conversas, criar oportunidades e assim por diante. Como que eu posso, então, melhorar o meu engajamento com a minha audiência? Faça perguntas do tipo, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Você tem mais alguma dica de vídeo? Comenta aqui embaixo. Dessas três opções que a gente falou aqui, qual você achou mais interessante? Comente aqui embaixo. Você pode fazer perguntas e pedir respostas para as pessoas ao longo do vídeo nos comentários. Porque aquilo melhora o engajamento do seu vídeo. Então faça perguntas na hora que você estiver gravando o seu conteúdo. E, obviamente, assim que as pessoas responderem, vai lá e responda novamente. Faça enquetes. Concursos e sorteios é sempre uma boa opção também para você aumentar a exposição do seu conteúdo. E, responda sempre os comentários dos seus espectadores e peça feedback. O que você achou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo, comente aqui que a gente pode gravar uma parte 2. Ou pode gravar um conteúdo específico sobre determinada parte. Enfim, são fórmulas de você também estimular. Se a pessoa gostou do seu conteúdo, o que é mais, ela pode ir lá e escrever. Então são formas de você aumentar o engajamento das suas postagens e seus vídeos. E tem uma comunidade em torno do seu canal. Que é um grupo de pessoas com interesse comum, que gostam de você, gostam do seu conteúdo. E isso é uma comunidade. E aqui algumas dicas para você construir. Seja receptivo. Responda as perguntas e comentários. Interaja com as pessoas que estão falando com você. Seja positivo. Crie um ambiente positivo e acolhedor para as pessoas que estão chegando, que estão conversando pela primeira vez. E seja ativo. Participe da sua comunidade. Incentive as pessoas que veem o seu conteúdo fazer o mesmo. Responder outras, interagirem com você. Enfim, é importante que as pessoas que te seguem, seguem o seu canal, tenham senso de comunidade. Porque essas pessoas serão consumidores fiéis do seu conteúdo. E obviamente, se elas são consumidores fiéis, além de elas assistirem e você ganhar com a ausência, elas vão falar do seu produto, do seu canal para outras pessoas. E consequentemente, de forma orgânica, você vai conseguir aumentar a quantidade de seguidores e espectadores no seu canal aqui no YouTube. Então, vamos lá.